Então, eles começaram a fazer o foguete, né? Pra eles irem para a terra dos vampiros. E enquanto isso, com a Lucy, a híbrido... Cadê a minha amiga de infância? Quando eu descobri quem foi que roubou a Carlota, ele vai se ver comigo. Por que ninguém mexe com a Carlota? Espere, cadê ela? Então, a Lucy encontra... Então, a Lucy encontra onde a Carlota estava. Ela olha pela janela. É a Carlota! Isso é bom! Então, eu vou lá até a Carlota. Mas eu vou sem ninguém me ver. Então, a Lucy foi que nem uma espiã. Quebrou a janela sem ninguém ver. E... Peraí. E foi lá safar a Carlota. Vamos nessa! Então, a Lucy foi que nem uma espiã de novo. E sem com que os outros zumbis e vampiros não vissem ela. Nem mesmo super-heróis. Ei, Carlota! Eu tô de volta! Lucy! É bom que você esteja aqui, minha querida Lucy. Eu fico feliz que você esteja aqui, Lucy. É! Eu estou aqui para te salvar. Mas... Quem foi que fez isso com você vai levar o maior tapa na vida, sabia? É, mas pelo menos eu consegui dar um... Um tapa naqueles outros. Pronto! Eu já te liberei. Ai! Obrigada, Lucy! De nada, Carlota! Então... O bugaloo aparece Pra atacar a Lucy. O que você está fazendo? Olha! Olha! Eu vou pegar aqui uma foto da Rainha Bird Mas por favor, fingam que é a... A Alice... A Lucy, quer dizer. É o bugaloo elétrico! Nada! Mas... Eu vou acabar com você E vou tentar fazer você lembrar Que você é o bugaloo elétrico E não um vampiro E o alfa não é o Beryl Von Betis A Carlota que é a alfa daqui Essa é a pior mentira que eu já vi na minha vida! Então Lucy e bugaloo começaram a brigar E a Lucy ficou falando Um milhão de vezes Que o Beryl Von Betis Não era o alfa Uma abraça! Ah! Ah! Não! Ah! Eu falei que o Beryl Von Betis Não era o alfa Ah! 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 Diga as suas últimas palavras! Ah! 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 Carlota! Ah! Não! Não! Ah! 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 Não! Ah! Chega! Chega! Ah! 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 Não! Não! É pela Carlota! É pela Alani! Você não é forte Eu já avisei que É alfa E não é essa tal de Carlota Que mentira Então eu vou vencer esta batalha Não Carlota Eu vou proteger a Lucy Ela é minha amiga de infância O que? Isso é impossível Mas se ela é minha amiga de infância Eu nunca deixaria ninguém machucar E uma coisa Eu vou te hipnotizar Carlota, você vai fazer isso mesmo? Faz isso então Então tá Eu vou Então eu vou fazer isso Agora vou olhar os seus olhos Você Vai voltar a ser o que era antes Você Vai voltar a ser o que era antes Você É bug azul elétrico E não vampiro E a alfa Sou eu E você Tem que voltar a ser o que era antes Lembre de tudo Das coisas que você passou O que é isso? O bug azul Estava lembrando Do que estava Do que aconteceu com ele Tia Cante Espera um pouquinho aí Quero falar com você Ah, um galo elétrico Como é que vai? Você precisa de alguma ajuda Amigo? É Bem, é que eu queria conversar com você Ah, tá bom Depois que eles cortaram Cada massa de biscoito O formato de um biscoito Botaram na bandeja Que perceberam Um problema Como? Eu vou usar os meus poderes Para ligar o forno Mas é claro Mano Eu esqueci disso Mano Eu sou muito trouxa Na moral Ai, minha nossa Eu sou muito trouxa Não é não Então bora Usa esses poderes aí Para ligar o forno Uhul É isso aí Uhul Jovem bola Uhul Que ligue o forno Uhul Pronto Agora o forno funciona Podemos usar à vontade Obrigado, Punga Não sei o que eu faria sem você Então começou a cair as lágrimas no Puguelu O que eu estou fazendo? Por que eu estou assim? Com essa voz? Espere Espere Então, Puguelu Volta a ter a sua voz O que aconteceu comigo? Espere As presas sumiram Finalmente Eu voltei A ser o Puguelu Elétrico Obrigado, Carlota Por me fazer Voltar a ser o Puguelu Elétrico De nada Por eu ter feito isso Eu já estava cansada De ver você Daquele jeito De ver você como um vampiro Então eu decidi fazer com que você Voltasse a ser o Puguelu Elétrico De volta Ai, meu Deus Eu já estou ficando com dor de cabeça Não se preocupa Quando a gente chegar lá A gente vai voltar a ser a equipe de novo É verdade E... Esquece Vamos lá, então Voltar para o laboratório É... Tudo bem, né? Vamos para o laboratório, então E com os ombros Pronto Eu construí Para salvar a minha fofa Agora sim eu posso salvar a minha fofa Vamos lá, gente Agora Ah... Tudo bem, né? Carambadas Eu vou ser a primeira zumbi A pisar na lua Mas a gente não vai para a lua A gente vai para a terra dos vampiros Ora Eu só espero que esteja tudo bem com a Kátia É, a gente salvar a Kátia mesmo Mas eu juro por Deus que eu vou jogar o Kevin lá no sol Espero que todos vocês estejam prontos para ir lá na terra dos vampiros É... Eu estou pronto para ir lá na terra dos vampiros É... Bem, eu estou um pouquinho pronto Ora, eu estou prontíssima para ir para lá Tudo bem Vamos lá, então Então Eles entraram no foguete E a Lúcia, Carrolota e Bugalu chegaram E eles não encontraram eles Gente Onde estão eles? Nossa Eles nem... Eles nos esqueceram Esqueceram da gente Nossa Que droga Eles nos deixaram Agora a gente vai ter que tentar Achar eles Mas onde eles... Mas onde eles deveriam estar? Eles podem estar brincando de esconde-esconde com a gente Vamos Vamos É... Ok, né? E aí, quanto é isso com os ambos? Vamos lá Erros de câmera Erros de câmera Erros de câmera Eles não caíram Agora sim Vamos para a terra dos vampiros Estamos chegando Acho que a gente está chegando Estamos chegando Então eles chegaram Eu estou me matando de rir aqui Eu estou me matando de rir Depois que eu fiz aqui uma sem querer Que eles estavam caindo Mas eles não estavam caindo Olha até que fim nós chegamos Uhul Estamos na terra dos vampiros Eu queria estar na zoa E não na terra dos vampiros Tudo bem Agora nós vamos salvar a Kátia Vamos lá E agora vamos ter que se disfarçar de vampiros Então eles começaram a pegar as fantasias Para se fantasiarem de vampiros Mas agora E o primo do cientista não tinham Pronto Eu já estou na minha forma vampiro Eu também já estou na minha forma de vampiro Pena que eu não tenho a minha forma vampiro Ei, mas eu tenho as presas Eu tenho as presas E eu não tenho nada Poxa vida Eu não tenho nada Agora vamos lá salvar a minha fofa Então eles foram salvar a Kátia E enquanto Com a Kátia Você é o melhor de todos, sabia? É Isso é muito bom Ainda bem que aqueles zumbos não estão aqui É verdade, meu querido morceguinho Ainda bem que aquela Zane E o meu primo Ou até mesmo os zumbos Não estão aqui Ninguém estão aqui Para atrapalhar o nosso querido romance É mesmo Agora que eu percebi que o meu primo Não queria tomar o sangue todo daquela outra Aposto que aquele babaca do meu primo Só queria Só queria ela para ele Aposto que ele queria isso É verdade, meu querido morceguinho Minha querida Kátia Eu quero fazer uma coisinha com você Como eu te amo, Tata Eu vou dar Vamos dar outro Só que bem diferente agora Tudo bem, meu querido morceguinho Então Eles foram lá de novo Mas os zumbos Chega a tempo Aquele zumbos De novo Kevin O que você fez? O que você fez? Eu não estou acreditando nisso Zumbos O pescoço dela Olhe para o pescoço O que aconteceu com o pescoço dela? O que foi, seu baixinho? O que aconteceu com você? Minha fofa O que deu em você, minha fofa? Por que você está assim? Seus olhos estão diferentes O que aconteceu com você, minha fofa? Você é minha fofa É a Kátia Meu Deus A Kátia está tão diferente O que fizeram com você, amiga? Você está tão diferente Eu nem sei do que vocês estão falando Eu não sou fofa Kátia Esse foi o colar que eu te dei de presente, Kátia Ah, então você quer uma dessas, não é? Então o Kevin pega o colar E ele quase jogou no fogo Eu vou jogar isso no fogo Não Então O cientista pega o colar da Kátia Você não vai fazer nada com esse colar Nada mesmo Cheguei Pare de me chamar de fofa Que eu não sou fofa Eu não sou a fofa Uma coisa A Kátia não se lembra mais de nada E você também vai se esquecer dela Quando eu te morder Agora será você que irá perder o sangue, zumbos Você não vai fazer nada Então Eles começaram a brigar Kevin O que você quer agora? Você vai ver agora Ah, caiu na água Está morto Eu não estou morto E eu vou pegar Ah Ah, é? Super golpe Ah Agora é minha vez Super morro Você não consegue Dedo Dedo Não sei Você nunca vai conseguir acabar comigo Ah Ah Não Toma isso Isso E mais isso Pronto 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 Agora que eu vim com você Isso não doeu nada Mas vai doer agora Ah 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 Ele perdeu Parece que ele perdeu agora 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 a gente tem que se preparar Para se fazer Os ambos perdeu agora Ah 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 Ele pensou que me matou O que? Você de novo Ah 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 Eu não estou morto Eu não estou morto Eu não estou morto Esse cara Esse cara Ah 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 Os flashbacks Vamos vamos Senão vamos perder a nossa formatura Não se preocupa Eu já estou pronto Minha querida Kátia Olha Olha Já chegamos na nossa formatura Pelo visto Vocês vão conhecer a garota mais fofa do mundo Nossa Ela é a fofa E vocês vão gostar dela Nossa Sério Espero que sim Ela parece legal Oi gente Sou eu A garota que usamos gosta Ela é muito fofa Ela parece de porcelana Ela parece uma boneca De porcelana Isso é só uma maquiagem Espero que não tenha Eu não sei Mas É a maquiagem que eu fiz Eu sou boa nessas coisas Eu sou incrível Não é Gente É Você é muito incrível Você nunca será Esquecida Sabia Kátia Ainda bem que você tem a garota que te ama de verdade Zambos É verdade Oi Eu sou a Kátia E você Como você se chama? Zambos Doutor Zambos Eu vou te amar pra sempre Meu querido Zambos Você é incrível Não acredito É o Zambos Por que? Ah não Solte ele Então A Kátia vai pra cima do Kevin Então os outros Então Eles vão para cima do Kevin Para atacar o Kevin Mas a Cora A Cora Bem que a Cora ficou um pouquinho com medo E ela acabou saindo De tanto medo que ela ficou Que ela acabou saindo Bem Era só do medo mesmo Que ela saiu O que? O que? Isso é por você Ter me mordido Kevin Ah 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 Agora isso É por você Ter me feito Muitas Coisas E por você Ter me feito Eu falar mal Da minha própria amiga Ah 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 Ai 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 Isso é pela Dani Toma Kevin Você merecia isso tudo Agora eu vou Fuzir Sair daqui Ah 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 Seus idiotas Você me paga Zumbos Você me paga Zumbos Eu nunca faria nada Agora Eu vou sair daqui E com a minha fofa ainda Nossa A Katia conseguiu Quebrar a boa parte Do corpo do Kevin Não sabia que a Katia Tinha tanta força Pra acabar com o Kevin Assim desse jeito Nossa Ah Isso é uma idiotice Isso é muita idiotice Por tentar quebrar Todos os meus ossos Mas só espere Katia Eu vou pegar A sua amiguinha também Espere até O outro dia Espere Katia Eu vou te meter a porrada Se você pegar a Alane Porque a Alana Já foi pega E agora A gente tem que salvar ela Ou Eu lembrei de uma coisa Vamos rápido gente Vamos rápido Não 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 Eu pegarei vocês Eu pegarei vocês Então Eles saíram E a Cora Se perdeu toda A pobre da Cora Se perdeu toda E a Lula E a Carlota Se teletransporta E chega Aonde a Katia E os outros Estavam Ah não O que foi Katia Em primeiro lugar Eu rejeitei a Alane Graças ao Kevin Eu lembrei disso Do nada Apareceu uma memória Aqui na minha cabeça E apareceu aqui Que eu tinha rejeitado A Alane A Alane saiu chorando Ai meu Deus do céu Eu Por que eu fiz isso Mano Eu vou Meter a porrada No Kevin Eu vou meter Muita porrada No Kevin Nossa Então você se encontrou Com a Alane Quando você Tava possuída Minha nossa Mas Agora achei Muito estranho Isso Minha nossa Então tá Vamos fazer Alguma coisa Vamos tentar Voltar pro foguete Agora E agora Salvar a Alane Isso se der certo Olha É a Lucy Kátia Finalmente É a Kátia Voltamos a ser Uma equipe completa De novo Carambolas Ah Ah O Bugalo tá de volta Até mesmo Lucy Carlota Você voltou Carlota Carambolas Isso Voltamos Nós voltamos A ficar juntos Nossa Agora sim Agora sim Estamos de volta Agora nós podemos Fazer qualquer coisa Agora Será que estamos De volta É verdade Nós podemos Agora fazer as coisas Mas espere Parece que a gente Tem uma companhia Bem ali Olha ali gente Uma companhia Isso é bom Então Eles chegaram perto E revelaram E revelaram que na verdade E a Alane E a Alane Está aqui Na terra Dos vampiros E eu não Estou acreditando E eu não estou acreditando Que você está aqui É verdade Electric É Oi É Você percebeu Uma coisa Eles não são bonzinhos Eles são inimigos Eles não tinham virado Maronetes bugadas Ah Não Vamos nessa Gente Vamos nessa Tudo bem Se está pedindo tanto Então vamos nessa Finalmente vai rolar Uma luta entre a gente Se vocês perderam A gente come o miolo De vocês Ou se falar mal De mim Vai levar um tapa Do 80 É verdade Eu não quero ninguém Zoando da minha Querida Electric Tudo bem Tudo bem Gente Eu acho melhor A gente não fazer isso Ninguém aqui Fazer isso Por que Primo do cientista Eu não sei Se vocês repararam A barriga dela Mas parece Que ela está Grávida O que? O que? O que? O que? O que? Parece que estão Lascados Porque agora Que ela vai ter Um filho É verdade Isso significa Fica aqui Eu vou ser pai E eu vou ser mãe Cara Se a Cor Escutar isso Ela vai ficar Pirada Desculpa Se foi Meio rápido Assim Mas é porque Eu estou Estou com muita Pressa Eu já Queria Eu logo Ir para o final Porque Bem Eu não sei Mais Eu estava com Muita pressa Eu não sei Por que Também Mas O que irá Acontecer Agora Parece que Os amigos Da Alane Descobriram Que a Electric Está tendo Um filho E agora E agora As coisas Estão doidas E parece Que a Katia Voltou ao normal E o Kevin Está com as costelas Quebradas E tem muita Coisa por aí Acontecendo Mas O que irá Acontecer Agora As respostas Estarão Na continuidade Do que irá acontecer Com os nossos Heróis E vilões Continua